Fala Taverneiros, aqui quem tá falando é André Pegaia do Taverna de Rivia, vosso escritor de jornais semanais. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho da retrospectiva do Gwent de 2019, trazer pra vocês todas as novidades que rolaram no jogo no ano. E também trazer um pouquinho dos eventos, de como que funciona a criação de novos conteúdos por parte da CD. Já pra introduzir também a galera que tá chegando no jogo agora, ou já em 2020, e que quer entender como que funciona a empresa. Então basicamente o jogo passou por atualizações mensais, de janeiro a dezembro, e a gente tentou separar as principais atualizações, os principais eventos, e dividi-los em 12 meses do ano. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o gostei de vocês, e também pra vocês compartilharem caso possível, pra também atrair novos jogadores de Gwent possivelmente, ou pra pessoas que já jogam e compartilham desse gosto gostoso que foi em 2019 pro Gwent, que elas possam experienciar esse vídeo que nada mais é do que um agradecimento pra CD. E eu também queria dizer que a gente acabou arredondando algumas datas, só pra não causar muita confusão. Então, por exemplo, a atualização que foi lançada dia 28 de um mês, a gente já arredondou pro outro, tá? Só pra não causar nenhuma estranheza por parte dos jogadores. Vamos pular direto então pro mês de janeiro, que foi o mês da temporada do lobo. Na época ainda não tinha árvore sazonal, não tinha modo de temporada. Então basicamente era só uma temporada que valia pontos de recompensa, mas nada muito especial assim, ainda faltava alguma coisa pros jogadores. Nessa temporada, nós começamos com a atualização do Mulligan. O que foi a atualização do Mulligan? Basicamente eles mudaram o jeito como o jogo era jogado. Se antes disso, as regras de Mulligan eram influenciadas, a quantidade de Mulligan era influenciada pelo líder que cada jogador escolhia, depois disso elas passaram a ser comuns para ambos os jogadores, independente do match-up, do confronto. E os líderes passaram a influenciar na quantidade de provisões que cada baralho poderia possuir. Então foi basicamente essa a ideia. Eles transferiram esse poder dos líderes para as provisões e tornaram o sistema de Mulligan mais uniforme, mais gostoso do seu jogado mesmo. Foi bem melhor assim. Então tiveram algumas outras mudanças, mas nada muito significativo. Tivemos o modo especial da arena, a batalha de gigantes, onde apenas cartas com custo de profissão maior ou igual a 11 poderiam ser draftadas. E aqui o objetivo não é falar desse evento da arena especial, mas assim, mostrar que tiveram eventos diferentes. A gente vai falar de alguns ao longo do ano. Tivemos o desafio das facções versão clássica, vocês podem perceber que depois ele vai ser repetido de novo. Mas a ideia é que ele não seja tão frequente, porque é um desafio muito comum, vamos dizer assim. Ele não tem nada de especial, mas precisava de um desafio clássico para esse ano. Se não me engano foi esse desafio que setou a versão clássica dele. Enfim, tivemos a criação e a escolha dos embaixadores de facção, que foram importantíssimos. A CD acabou selecionando criadores de conteúdo, streamers famosos do jogo. E dividiu eles em facções, e cada um ficou responsável por gerar bastante conteúdo dessa facção. E ajudar os novos jogadores a entendê-las. Inclusive eles foram selecionados para ajudar na construção dos baralhos iniciais, posteriormente. Também tivemos o surgimento do programa de indicação de amigos. Vamos avançar para fevereiro, então. Fevereiro foi a temporada do amor. Onde tivemos a atualização dos líderes de Tronebreaker, que foi uma atualização bem bacana do jogo. Onde cinco novos líderes foram adicionados, que foram a Rainha Mevi, o General Ardall, a Jirikyora, a Arjolf, o Patricida, e o Eldain. Todos com habilidades novas, né? Porque naquela época ainda era vinculado o visual do líder com a habilidade. Também tivemos um modo especial de arena, Mímica, onde os jogadores construíam baralhos para os seus adversários utilizarem. Tivemos fim de semana das cartas Premium, onde basicamente todas as últimas cartas do Barris eram Premium. E a ideia é que, assim, fevereiro não foi um mês tão ativo assim, mas os cinco líderes novos tiveram bastante impacto no jogo. Isso foi suficiente para manter o jogo vivo, né? Para manter o jogo ativo. Em março nós tivemos a temporada do Urso, que contou com a atualização das árvores sazonais. Agora sim, com modos de temporada para cada mês. E também com árvores de recompensa, que era uma coisa que não tinha. Os jogadores só ganhavam pontos de recompensa. Então cosméticos exclusivos como avatares, bordas de avatar e também versos de carta. E essa introdução dos versos de carta alternativos foi um grande acerto da CD. Também tiveram os desafios, né? Que para completar a árvore de temporada você precisa completar desafios. Foi um bom acerto também. Depois disso, nós tivemos o desafio dos líderes de Troony Breaker, né? Que tinha sido lançado no mês passado. Tivemos a introdução da biblioteca de baralhos do Gwent, mas que ainda era bem primitiva. Ela permitia você jogar o seu baralho do jogo para o site, criar um guia sobre ele. Mas não permitia importar do site para o jogo ainda. Então era assim, era limitado, mas já foi uma boa introdução. Tivemos a 8ª edição do Gwent Open, foi bem interessante também. Tivemos o anúncio do lançamento do jogo para mobile, que foi importantíssimo, apesar de eles anunciarem que ainda estava distante. E, como a última novidade de março, nós tivemos a revelação da expansão Maldição Carmesim. E com isso a gente já considera que tiveram algumas revelações de cartas. Não só o trailer da expansão, também revelaram as mecânicas e tudo mais. Falando de Maldição Carmesim, essa expansão foi a primeira a chegar no jogo após o Homecoming. E introduziu 4 novas mecânicas e diversas novas palavras-chave. Entre essas mecânicas que foram adicionadas, tivemos Sangramento, Vitalidade, Escudo e Envenenar. O Sangramento, basicamente, vai causando dano passivo por turno. A Vitalidade é o inverso do Sangramento, vai reforçando sua carta por turno. O Escudo é igual ao Escudo de antigamente, do Open Beta. Então ele bloqueia a próxima fonte de dano direto que a carta receber. E depois ele perde o Escudo. E também tivemos Envenenar, que basicamente é uma mecânica que quando a mesma carta possui 2 Envenenar, ela é destruída do jogo. E ela não é banida, ela só vai para o período de descarte. Passando agora para Abril, tivemos a temporada dos Elfos. O lançamento da expansão Maldição Carmesim, como mencionado anteriormente. Tivemos um modo especial da Arena e um desafio de líderes focados na expansão. Um desafio com 5 novos líderes que tinham sido introduzidos na expansão. O modo sazonal da Arena nós tivemos também. Que foi a primeira temporada a ter modo sazonal na Arena. Depois foi um recurso que foi utilizado várias vezes e ainda é utilizado. Tivemos promoção de pó de meteorito, foi a primeira do ano. Criação do programa de parceiros do Wendt, dos quais o Taverna Inclusive está incluso. E foi importante para ligar a empresa aos criadores de conteúdo e os criadores de conteúdo à comunidade. Foi bem importante. Também teve por fim a publicação do roadmap do jogo para os mesmos futuros. Passando para maio, nós tivemos a temporada da Víbora. Onde chegou a atualização de Nilfgaard, que foi muito importante para o jogo. Porque trouxe o recurso de drag and drop, que é o arrastar e soltar a carta. Que era uma coisa que... Era um recurso de qualidade... Uma melhoria de qualidade de vida. Que os jogadores queriam muito para o jogo. Já tinha no beta, mas na transição para o Homecoming se perdeu. E foi muito bom a volta dele para o jogo. Foi um dos melhores recursos que eles adicionaram até hoje. E também trouxe um rework. Praticamente um rework completo de Nilfgaard. Baseado já nas mudanças que eles vinham fazendo. Não mudanças, né? Mas na proposta que eles estavam testando com Skellig na Maldição Carmesim. Que era ter cartas de baixo custo de provisão que fossem impactantes para o jogo. Que fossem... No mínimo significativas. Elas não iam pontuar tanto quanto as outras normalmente. Mas elas tinham potencial. E essa era a ideia. Fazer com que as cartas mais baixas valessem mais. Do que anteriormente. E que as cartas muito altas valessem um pouco menos. Dependendo do caso, sabe? Era começar a dar essa mudança. E foi um ponto de virada para a empresa. Nesse balanceamento. Então foi uma atualização bem importante. Também tivemos o desafio do líder Azarão. Onde os três líderes menos populares foram escolhidos. Que na época era o Demavinde, o John Calves e o Harold, o Aleijado. Tivemos Barris Premium da expansão Maldição Carmesim. Que depois, quase todas as expansões também passaram a receber eventos de Barris Premium. E tivemos a tão aguardada atualização na Biblioteca de Baralhos. Que permitia importar decks diretamente do site. Em junho, nós tivemos a chegada da temporada de magia. Onde veio a atualização da experiência de usuário. Que basicamente foi uma atualização que fez com que... É uma lista boa aqui, né? Os tabuleiros deixavam de ser divididos ao meio, como eram anteriormente. O que foi bem interessante. Porque os cosméticos que eles lançaram daí pra frente foram muito legais. Que foi o de Taverna, o de Novigrade posteriormente, o do Barco. Seriam tabuleiros que não seriam possíveis ou não fariam sentido se fossem divididos ao meio. Também foi adicionado a mínima de 13 unidades ao baralho. Que era necessário pro jogo, porque tava tendo muitos decks sem unidades. E também tivemos melhorias de interface, de deck builder. E a recriação parcial aí da experiência do usuário que tá jogando pela primeira vez. Que foi bem importante para novos usuários. Claro que pros jogadores que já jogavam não impactou tanto. Desafio de facções clássico teve nesse mês. Então, mais uma repetição que nem eu comentei que ia ter. Depois disso, nós tivemos... Um evento que teve de cyberpunk que trouxe essa borda de outro mundo, né? Que foi em comemoração da pré-venda do cyberpunk. Era de graça só pra explicar, mas eles fizeram junto ao lançamento. Também teve a revelação da expansão de Novigrade. Que... Que assim... Foi até meio surpresa pro jogador, ninguém tava esperando muito. E aí a gente vai conferindo aí algumas das mecânicas. Então teve mecânica de taxa, né? As moedas e recompensas. Então assim, foram muitas mecânicas novas que foram adicionadas ao jogo. Basicamente foi uma nova linha de jogo que foi adicionada, né? Um novo... Eram mecânicas que nem existiam em outros card games, né? Como o fato de você ir colecionando moedas. Conforme você vai cometendo crimes, né? Através de cartas especiais, geralmente. E aí depois você pode pegar essas moedas e utilizar elas pra adicionar algum efeito especial numa carta. Ou causar dano, ou curar uma carta, ou se reforçar, enfim. Foram mecânicas muito interessantes. Tivemos a adição de 5 novos líderes com essa atualização. Todas com mecânicas novas, que é comentado. E assim foi uma atualização muito interessante. Os jogadores gostaram demais das mecânicas novas. E trouxe um grau de complexidade interessante. Hoje o jogador está ali pensando, sabe? E além disso, também é interessante mencionar que seguiu aquela linha que eu tinha mencionado anteriormente. Da atualização de Nilfgaard, né? De cartas mais baixas valerem mais pontos. Então foi bem interessante isso também. Passando pra julho, nós tivemos a temporada do Grif. Que teve o lançamento da expansão de Novigrad. O modo especial de Novigrad na Arena. E assim, só explicando novamente. Os 5 novos líderes eram todos da nova facção. Que era o Sindicato. Apesar do nome da expansão ser Novigrad. O nome da facção é Sindicato. Que são os maiores criminosos de Novigrad. E outra coisa interessante também que eu não comentei. É que houve a introdução das cartas de facção dupla. Então algumas cartas. Poucas, né? Foram poucas. Elas eram tanto do Sindicato quanto de outras facções. É só isso, né? É interessante. Modo especial, que nem eu havia mencionado. Desafio das facções Aliados Inesperados. Agora que tinha 6 facções no jogo. Deu pra fazer 3 duplas de facções. E essas duplas competirem entre si. Passando pra agosto, nós tivemos a temporada do Draconidio. Que trouxe a atualização 3.1. Que é até muito triste que não tinha um nome especial. Mas foi uma atualização importante pro jogo. Principalmente por conta do balanceamento que ela trouxe. Mas também porque ela trouxe um novo líder pro jogo, né? Que era o Dixxan. Nem menos que o Dixxan. Ninguém tava esperando um novo líder ser lançado depois da atualização. Então foi bem bacana. Porque todas as outras facções tinham 6 líderes. Agora, o sindicato tinha 6 líderes também. Avançando ainda mais. Nós tivemos um modo especial de arena. Lidere o caminho. Que nada mais foi do que um teste da CD. Pra ver o que os jogadores achavam de uma alteração na arena. Que era os líderes serem escolhidos antes da construção dos baralhos. Que foi muito bem aceito pelos jogadores. Então foi bem, bem, bem interessante mesmo. Teve o desafio dos líderes do sindicato. Tivemos um conjunto de bordas dos líderes do sindicato. Que eu achei válido de mencionar aqui porque foi um novo estilo adotado, né? Dos, das bordas de avatar. Que eu achei que foi simplesmente sensacional e todo mundo adorou. Que eram bordas que completavam as características dos avatares, né? Então assim, por exemplo, dava uma personalidade. Não só uma moldura, mas era uma borda mesmo. Como se fosse, por exemplo, uma roupa ou alguma coisa assim. Uma arma, alguma coisa nesse sentido. Então era bem interessante mesmo, né? Fez um... Teve um gosto especial aí pros jogadores. E depois disso eles seguiram essa linha de fazer bordas mais interessantes. Também tivemos um modo sazonal aclamado pela comunidade. Que nada mais era do que uma versão Blitz do jogo. Que apesar de causar um pouco de controvérsia. Porque algumas animações eram meio demoradas. Foi um sucesso no sentido de que muitos jogadores gostaram de ter um jogo... Jogos curtos, onde era possível farmar. Mas também onde era possível jogar partidas bem curtinhas. E onde você não conseguia pensar muito na sua estratégia. É bem divertido. É que nem no xadrez que tem o modo Blitz mesmo. Em setembro nós tivemos a chegada da temporada da Dryad. Com a atualização 3.2. Que também não teve um nome. E basicamente nessa atualização. Houve a chegada não só de uma nova carta. Que era o Alter Veritas. Que nada mais é do que o Jason Slama, né? Mas nem todo mundo sabe disso. Também teve uma preparação. Uma certa preparação já para separar os visuais dos líderes das habilidades deles. Tiveram melhorias na primeira experiência de usuário. Teve um rework muito grande no arquétipo de vampiros. Que foi muito importante. E tornou ele bem melhor do que ele era antes. Também teve um bom rework em cartas de Skelling. E teve mudanças de provisão e base de poder. E também um pouco de dano. E o Skoyotel. Principalmente. Esses foram os principais destaques dessa atualização. Foi uma toda gestão muito importante. Muito impactante. E essas mudanças de Skoyotel. E o Skoyotel refletiram aquela ideia do cartas de 4 ou 5 pontos de provisão agora são mais úteis do que antigamente. Essa é a ideia. Tivemos o lançamento da extensão Gwent Observer da Twitch. Que basicamente permite com que os jogadores vejam o poder das cartas, as habilidades e tudo mais. Enquanto eles estejam assistindo uma stream mesmo. Enfim. Chegamos com Gwent Challenger 5. Onde o Gwent Observer já estava funcionando. Então foi bem legal. Tivemos o pre-order da versão de Gwent para IOS. Lembrando que é gratuito. Mas era só uma pré-reserva para você já fazer o download quando lançasse. Tivemos o desafio das facções. Que nada mais foi do que um desafio clássico. Só que agora com as 6 facções. O sindicato também. E tivemos o anúncio da expansão Iron Judgment. A expansão Iron Judgment trouxe algumas mecânicas novas para o jogo. E também trouxe o Radovide. Que apesar de ele não ser uma habilidade de líder nova. Ele tinha o visual de líder novo dele. Que não tinha no jogo anteriormente. E também outra coisa que foi interessante. Foi a volta da armadura. E também da mecânica de defensor. Foi a implementação da mecânica de defensor. Também tiveram algumas outras palavras-chave adicionadas. Que nem barricada, exposed. Que baseiam-se na armadura. Mas o principal foi a armadura e o defensor. Foi uma atualização muito bem recebida pelos jogadores. Foi muito legal. Foi uma atualização muito boa. Trouxe muitas novidades positivas para o jogo. E a volta do Radovide era o que os fãs queriam. Em outubro então tivemos a temporada do gato. Que veio com o lançamento do esponçal Iron Judgment. Tivemos mudanças na tela de versos. Os líderes tiveram seus visuais alterados. Também... Também tiveram melhorias boas. Mas boas mesmo nessa vez. Na fluibilidade do jogo. E também principalmente... As recompensas diárias resgatáveis foram adicionadas. Que foi algo muito interessante. Então todo dia você pode fazer o login. Para resgatar recompensas de graça. E... Sem nem jogar partidas. E também houve a possibilidade agora de equipar qualquer habilidade de líder. Com qualquer visual de líder. Desde que ele seja da mesma facção. Que é a habilidade. Ou que essa skin, esse visual, seja neutro. Que até agora a gente só tem um visual neutro. Seguindo o lance. Tivemos a atualização 4.0. Aqui não é mencionado. Introdução dos Gwent's Days. Que são eventos de quarta-feira. Onde você recebe bônus de XP. Então toda quarta-feira você ganha bônus de XP. É bem interessante. É simples. Mas é bem interessante. Incentiva os jogadores a jogarem no meio da semana. E torna algo especial jogar no meio da semana. Tivemos o Closed Beta da versão de Gwent para iOS. E aí chegamos finalmente em novembro. Que contemplou a temporada de Mahaka. Onde chegou a atualização 4.1. Que foi uma atualização. Que trouxe melhorias para a tela de Mulligan. Necessária sim. Porque ela ainda estava meio simples. Agora ela teve uma melhora nessa atualização de novembro. Também teve uma separação dos visuais e animações do jogo. Que tornou o jogo bem mais dinâmico. Rápido, fluido. E foi muito bom. Por exemplo, para pings de carta. Que nem a habilidade de Scoia'tael. De líder de Scoia'tael. Que você pode dar 4 pings de dano. Foi muito interessante. Porque agora não fica tão travado. Então é bem gostoso de jogar. Também tivemos melhorias na interface. Melhora da clareza visual para novos jogadores. Então assim. Algumas coisas bem explícitas. Como a transição dos rounds. Alguns tooltips. O brilho verde ao redor das cartas. E ações que você pode jogar. E foram melhorias mesmo para o jogo. Porque como o jogo estava para chegar para iOS. Era necessário que os novos jogadores que chegassem. Através do mobile. Conseguissem se manter no jogo. Se equiparar com os jogadores antigos. Também teve a adição de efeitos sonoros. Ao clicar nos tapuleiros. Que é o que mais me interessou na realidade. Então tivemos finalmente o lançamento do Gwent para iOS. Na realidade foi no finalzinho de outubro. Mas a gente já puxou para novembro. Tivemos a publicação da série de guias Gwent Guides. Que também pelo Jason Slumber. Ele ainda está produzindo novos guias. Mas ele ainda estava refletindo nesses dias. Sobre quais poderiam ser o conteúdo dos próximos vídeos. São guias para jogadores iniciantes. Mas também para jogadores intermediários. Que ajudam bastante mesmo. São bem interessantes. Tivemos o primeiro. O primeiríssimo e incrível desafio do Lojo. Onde diversas versões do Lojo competiam entre si. O Mago, o Caçador e o Guerreiro. Acho que essas são as três versões. E foi bem interessante também. As recompensas foram bem legais. E finalmente chegamos em dezembro. Com a temporada da Caçada Selvagem. Onde tudo começou com a transição de roadmap. Sobre o futuro do jogo. Essa transmissão de roadmap. Que já estava sendo esperada. E aguardada pelos jogadores. Há meses. Mas que estava para trazer um monte de novidade. Estava para trazer coisas sobre o competitivo. Coisas sobre 2020. Coisas sobre torneios organizados pela comunidade. Enfim. Ah. Novas cartas mecânicas. Expansões. Enfim. Muita coisa ali. Para ser anunciado de uma vez só. Então dá para entender. Por que que desesperaram para juntar tudo. E por que que acabou demorando um pouco. Tivemos o lançamento da expansão Merchants of Fear. Que foi muito recente. Foi esse mês. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui para frente. Também tivemos a descontinuação das versões de console do jogo. Então Xbox e Playstation 4. Pararam de receber suporte. E a CD acabou se explicando. Até se você quiser conferir mais sobre isso. A gente fez um post. No Taverna News também. Da edição. Se não me engano a edição 90. 89 ou 90. A gente comentou sobre isso também. Sobre essa descontinuação. O que que pode ter levado a CD a fazer isso. E óbvio né. O retorno não estava sendo. Não estava sendo válido. Para a quantidade de investimento de tempo. Que a empresa estava fazendo nos consoles. Porque é uma coisa que trava muito né. Principalmente também. Não só transferir para outras plataformas. Mas também. Ter as barreiras das companhias né. A Sony e a Microsoft. Enfim. Tivemos também. Ao longo desse mês. O indício das transferências das contas dos consoles. Para a GOK. Então o jogador que quiser. Ele pode solicitar por enquanto. Até junho de 2020. Ele pode estar solicitando a transferência da sua conta. Todos os itens vão junto. Só informando para. Que aqui é um programa informativo. A gente gosta de trazer para o jogador. Tudo o que ele precisa saber. Tivemos promoções de final de ano. Então assim. Cosméticos de expansões anteriores. Entraram com desconto na loja. E após as promoções. Eles saíram da loja por tempo indeterminado. Até se quiser conferir mais sobre isso. Pode conferir também os últimos talvernos do disco. Que a gente explicou um pouco. E por fim. Tivemos nosso tão amado evento especial de Natal. Que nada mais foi do que uma mega surpresa da CD. Porque de verdade. Ninguém estava esperando tanta coisa assim. Onde os jogadores ganharam um tabuleiro novo. De graça assim. Só por logar. Eles ganharam um título. E eu não lembro se chegou a ganhar. Acho que chegou a ganhar uma borda. Um ícone. Alguma coisa assim. Não lembro agora. É o certo. Mas o principal era o tabuleiro. E através desse tabuleiro. Ao jogar com ele. Os jogadores podiam clicar. Um boneco de neve. No canto do mapa. Para ter a chance de receber presentes. Fora da partida. Então foi algo muito interessante. Foi algo novo. Ter elementos que. Clicáveis ali. Durante o jogo. No tabuleiro. Que realmente. Traziam recompensas para você. Algum tipo de. De interação. Além assim. Do só clicar. E as recompensas estavam incríveis também. Então tivemos dois versos de carta premium. Várias bordas. E avatares também. Então assim. Foi algo bem interessante mesmo. Fora o tabuleiro de graça. Que ele é lindo. Não tem nem o que falar. Enfim. Também tivemos novos cosméticos. E vários. Conjunto novo. Enfim. O conjunto é um pacote. Esse seria o teórico. Mas vamos agora voltar. Para Merchants of a Fear. Basicamente a CD. Pegou todo mundo de surpresa com a expansão. Ninguém esperava isso. Inclusive os criadores de conteúdo. Pelo menos. Que eu saiba. Não tinham sido avisados sobre essa expansão. Não teve. Acesso prévio. Então foi muito interessante. Porque assim. Na manhã de um. Na noite de um dia. Não tinha nada. E na manhã do outro. Que nem se sabia que ia sair a atualização. Eles lançaram uma expansão completamente nova. Foi insano. Foi incrível. E. Apesar disso. Não teve o período de revelações. Que muita gente gosta. Mas foi incrível sim. Foi perfeito. E além de lançar várias cartas novas. Também tivemos a introdução de dois novos tipos de cartas. Um deles já meio existente. Que são os Estratégians. Basicamente são as cartas que o jogador que perde a moeda. Perder a moeda é o que a gente considera começar jogando. Então o jogador que começa jogando. Ele sempre tinha um artefato. No campo de batalha que reforçava uma carta dele. E o que a CD fez? Ela pensou. Puxa. Nessa expansão a gente podia adicionar. Variações desses artefatos. Que os jogadores pudessem customizar antes de começar a partida. E essa é a ideia. Então basicamente você pode. Comprar esses artefatos. Normalmente como se fossem cartas. E antes de começar a partida. Na construção de baralhos. Você seleciona qual deles você quer utilizar. Então tem os que dão veneno. Tem os que dão dano. Tem os que dão escudo. Enfim. Tem uma variedade bem legal. Tem que dar lock também. Que é travar a carta. Não bloquear a carta. Então assim. Uma variedade bem legal. De Estratégians. E também tivemos os cenários. Que foi uma adição ainda mais incrível. Os cenários não dá menção. Do que artefatos. Que são colocados no campo de batalha. E que vão desencadeando ações. Conforme você vai colocando. Vai cumprindo certas missões. Eles seguem um modelo. Como a gente chegou a falar. No nosso vídeo de regulação. Inclusive se você quiser conferir. Está aqui na descrição. O cartazinho em cima. E está bem interessante. Eles tem um toque. De história. Eles tem ações muito interessantes. Que sinergizam com os baralhos. Então assim. Muito bem pensado. Por parte da CD. E o foco dessa expansão em si. Não foi criar novas mecânicas. Mas sim suportar várias mecânicas antigas. Então. Trouxe alguns arquétipos. Meio abandonados para o jogo. Entre eles. O de envenenar. Que foi um arquétipo que voltou legal. Enfim. Trouxe um novo ar para o jogo. Ninguém estava esperando. Então foi muito interessante. E basicamente. Por aqui a gente fecha. Todas as novidades que a gente teve ao longo desse ano. Foi muita coisa mesmo. Queria agradecer novamente a todo mundo que trabalha para a CD. Pelo carinho. Pelo esforço. Porque eles agradeceram a gente no vídeo do roadmap. E eu queria também fazer o nosso pequeno agradecimento. Que 2020 possa ser um ano repleto de felicidade. E de grandes conquistas para todos nós. Taverneiros. Gwenters. Enfim. Amantes de The Witcher. Que a gente possa ter um ano repleto de sucesso. E queria convidar todo mundo que não está jogando ainda o jogo. A começar a jogar. Ou a voltar a jogar. Porque o jogo está muito legal. E independente de quando você começou. Ou se você já começou. Você vai conseguir voltar para o jogo bem rápido. Os recursos não te impedem. De começar a jogar agora. Diferente de outros card games. O jogo está fantástico. Está bem fluido. Está muito interessante de jogar mesmo. E é um convite que eu faço a vocês. Também se quiserem conferir outros vídeos. Que o Taverna já fez. Tanto de Gwent quanto de The Witcher. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E é isso. Um grande abraço. E um próspero 2020. Até a próxima.